Olá, meus amigos! Aqui é o Delegado Fonseca, nessa manhã, nos despedindo dessa equipe médica que esteve essa semana aqui conosco. A gente quer agradecer o povo de Orixtil Menais estar feliz e grato pelo carinho, pela atenção, pelo cuidado que vocês dispensaram aos nossos cidadãos, que tiveram as suas vistas operadas e, pra mim, é um motivo de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na vida do nosso povo e a oportunidade que Ele me deu de cuidar dos cidadãos de Orixtil Menais. Muitos estavam sem enxergar e, muitas vezes, secretário Lúcio, porque não tinham condições de pagar uma cirurgia que custa 5, 6 mil reais e, graças a Deus, a nossa parceria, o governo municipal com essa empresa de profissionais dignos, atenciosos, que vieram aqui e deram um show de profissionalismo no nosso município. Fica aqui o meu muito obrigado aos médicos, aos doutores que estão aqui nessa manhã aqui na minha residência. Que Deus abençoe vocês, tenha um bom retorno à Minas Gerais. Também a minha equipe, a nossa colega que está aqui, que faz parte da equipe administrativa. Também fica aqui o meu abraço pra todos vocês. Esse é tempo de salvação, tamo junto, vamos pra cima. Em breve, vamos fazer mais uma ação dessa, né, Lúcio? Pra todos vocês que não tiveram oportunidade, que não souberam, nós vamos dar mais uma oportunidade pra vocês na segunda edição da Ação de Saúde dos Olhos. Tamo junto e vamos pra cima.